Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva. E o nosso tema de hoje é Nós. Nós bebemos demais, gastamos sem critério, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde, acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e raramente estamos com Deus. Raramente temos uma vida devocional. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à Lua, mas temos dificuldades em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio espaço. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não o nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Construímos mais computadores para armazenar mais informações. Produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos de verdade cada vez menos. Estamos na era do fast food e da digestão lenta. Do homem grande, de caráter pequeno. Lucros acentuados e relações vazias. Essa é a era de dois empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis. Dos cérebros ocos e das pílulas mágicas. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na dispensa. Como foi que chegamos a esse ponto? O apóstolo Paulo nos mostra o caminho em Romanos 1, 18-23. E ele diz... Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadruptes e répteis. E isso explica por que estamos onde estamos. Deus se revelou ao homem. E a maioria dos homens, a maioria deste mundo, da sociedade, simplesmente ignora Deus, preferindo fazer seus próprios deuses, de madeira, de pedra, ou, deuses que ele cria na sua mente, deuses do seu coração. E é por essas coisas que chegamos num estágio de degradação moral, num estágio em que o pecado é mais valorizado do que as virtudes. É por isso que nós chegamos a esse diagnóstico tão triste do texto que acaba de abrir esse devocional. O homem precisa se voltar para Deus, enquanto pode achá-lo. O homem precisa se render a Jesus. Só Jesus é capaz de nos abençoar para que façamos o caminho contrário daquilo que a sociedade e esse mundo têm feito. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que este diagnóstico possa nos fazer nos voltar para Deus, confiar em Jesus e por Ele ser transformados. Que seja assim. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Senhor, obrigado pela Tua graça. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos tome nas Tuas mãos. Faz-nos rever nossos conceitos e nos curvarmos ante o Senhorio de Jesus. Derrama graça sobre nós. Derrama graça sobre as nossas vidas e corações. e que nosso mundo, nossa sociedade, possa ser restaurada pela presença do Senhor. Eu sei, Senhor, que a maioria dos homens não quer Te servir, Te conhecer e tenta Te ignorar, mas que o Teu Santo Espírito possa transformá-los, mudar-lhes o coração e mudar-nos a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a Palavra Viva transborde em seu coração. Que a Palavra Viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Amém.